Dirigir um veículo exige mais responsabilidade do que as recomendações mais comuns. Muitos motoristas acabam cometendo várias infrações, principalmente quando saem irritados de casa ou perdem a paciência com um colega da outra pista, que faz as mesmas coisas que ele. A conclusão é de um estudo internacional. Uma pessoa tranquila, fica nervosa no trânsito ou cauteloso acaba cometendo pequenas infrações é mais comum do que se imagina. Um estudo com mais de 3.500 motoristas nos Estados Unidos concluiu que fatores relacionados ao motorista, principalmente entre a distração, estão ligados a cerca de 90% dos acidentes. Comportamentos agressivos como ultrapassar os limites de velocidade e infringir sinais vermelhos são influenciados por uma combinação entre o ambiente do tráfego e, aparentemente, a norma cultural de dirigir em alta velocidade. E o quanto o motorista consegue administrar suas próprias frustrações. A expressão a velocidade mata se vê descrita nesse cálculo. A cada 1% de aumento da velocidade média, o risco de acidentes fatais também aumenta em 4%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa realizada na China também indicou relação entre a exclusão social e a direção agressiva, ou seja, os motoristas levam suas indignações para a estrada. É preciso destacar que a imprudência na direção é facilitada pela infraestrutura e pelas políticas que subvalorizam a segurança no trânsito. Então, vem um debate que é preciso melhorar os projetos viários a fim de reduzir a velocidade e também uma autorresponsabilidade dos próprios motoristas.